J. James, áudio e vídeo 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 Andi vós comigo Ei, eu não estimo de si Ei, eu não estimo de si Ei, eu não estimo de si Masi-me Ei, eu não estimo de si Eu não estimo de si Se uma vez Aqui se faz, aqui se paga Você era minha amada Fiz tudo por você Mas não consigo te esquecer Oh oh Não consigo te esquecer Não adianta É, é, nós tive você 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 Jotas Jamis, áudio e vídeo 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 e vídeo Jotas Jamis, áudio 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 e vídeo